Muitos palhaços. Diz a lenda que quando sacudir uma árvore, cai um palhaço. É dia do palhaço, gente. Vamos sorrir! É ótimo remédio. Assim a gente termina o EPTV2 de hoje agradecendo muito sua companhia, sua audiência. Força, saúde. Um ótimo domingo pra você. Segunda-feira a gente está aqui de volta com as principais notícias da região. Até lá. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Jornal da EPTV 2ª edição Oferecimento Manteiga Presidente A verdadeira receita francesa com toque especial. A verdadeira receita francesa com toque especial.